Durante esse final de semana prolongado, o Banco de Sangue aproveitou a grande movimentação na cidade do evento Confeban para realizar no evento o cadastro para a medula óssea. Nós vamos conversar agora com a Josélia Franskoviak, que é enfermeira do Banco de Sangue. Josélia, essa foi uma hora oportuna para vocês fazerem esse cadastro e realizar esse trabalho de vocês aqui no Confeban, né? Sim, porque tem gente do estado inteiro de Rondônia, Acre, né? Tem bastante mulheres, é uma oportunidade para a gente cadastrar mais pessoas. Sabemos que para ser compatível, em cada 100 mil pessoas a gente acha não compatível, né? Então, quanto mais pessoas cadastradas, mais chance a gente tem de achar pessoas para fazer o transplante de medula e ajudar a salvar uma vida. Então, esse evento, a gente aproveitou essa oportunidade para fazer essa coleta, para as pessoas fazerem o cadastro de medula óssea. A intenção aqui é alcançar quantos cadastros? Tem uma meta? Pelo menos umas 100, a gente gostaria, né? Porque acho que tem mais de mil mulheres, se a gente conseguir pelo menos umas 100, a gente já está satisfeita. As mulheres que não puderem fazer o cadastro hoje podem procurar o Banco de Sangue? Pode procurar o Banco de Sangue, né? Que ele está aberto de segunda a sexta-feira, das 7h até as 12h30. E nas quarta-feira a gente trabalha até às 5h30 da tarde. Então, se você não está no evento e tem vontade de ser um doador de medula óssea, você pode estar dirigindo até o Banco de Sangue. Tem que ter entre 18 e 54 anos de idade. Tem que... não tem restrição, né? É só a única coisa que fala que a pessoa não pode ter tido AIDS, né? Então, assim, se você não tem, ajuda a salvar uma vida, porque a gente sabe que é raro achar pessoas compatíveis. E tem quantas pessoas, né? Precisando de um transplante de medula óssea. Então, se você ainda não fez, lembrando que esse cadastro é uma vez só. Se você já fez, não precisa fazer novamente. Já fica no redondo cadastrado. Porque ele é simples, né? Tira o sangue e pronto. Simples. Você vai preencher uma ficha e vai tirar 5ml do seu sangue. É muito simples. Então, se você já fez uma ficha e vai tirar 5ml do seu sangue.